Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição nós vamos ver. Pelotas tem a primeira agroindústria familiar de produção e envasamento de mel. Verão total encerra na Praia do Cassino, em Rio Grande. Festa da Uva é realizada em Caxias do Sul. Em Campo Novo, no noroeste gaúcho, Expo Agro Cotricampo reúne público de mais de 30 mil pessoas. O potencial do turismo rural na região centro-sul do estado, vamos conhecer a Quinta Monte Castelo, em Camacô. E vamos aprender a fazer uma receita deliciosa que é servida nos piqueniques aos turistas que visitam a propriedade. Depois de anos trabalhando na apicultura, o casal Udo e Andréia formalizaram a agroindústria familiar. A Agrocel é a primeira agroindústria de beneficiamento de mel em Pelotas, na região sul do estado. A inauguração oficial da agroindústria foi realizada com a presença da Prefeitura de Pelotas e Emater. Eu já conhecia o seu Udo, sabia do trabalho dele e nós temos sempre um encontro de produtores aqui no município e ele manifestou o desejo de embalar o seu produto, de ver o seu produto na gôndola. E aí a importância da política pública. Nosso estado, através da secretaria, temos um programa de agroindústria familiar que faz toda essa parte, dá todo esse apoio. A agroindústria está localizada no sítio Floresta, na zona norte de Pelotas. O casal Udo e Andréia colhem de 3 a 4 mil quilos de mel ao ano, dependendo da safra. Eles possuem seis apiários no total. São três aqui em Pelotas, que um é Grupele, a Estrada da Gama, a Colônia Ramos e depois tem um apiário em Piratini, o outro em Herval e o outro no Capão Leão. Durante o inverno, período de pré-safra, é realizada a revisão das colmeias, alimentação, troca de cera e até o final de setembro as colmeias já devem estar preparadas para produzir. A colheita começa lá, depende do local, do tipo de floração, mas 15 de novembro até 30 de dezembro, mais ou menos, que é a época de colheita. Esse é o local onde chega o produto que vem direto dos apiários e onde é realizado o beneficiamento do mel aqui na agroindústria. Após o beneficiamento, é realizado o envase do produto. Agora a gente está aqui nos apiários do Seúdo Agroindústria Agrotel. A gente vai mostrar um pouquinho aqui como é que ele faz o manejo aqui das abelhas. Nós estamos com os EPIs. A gente vai mostrar um pouquinho como é que funciona esse trabalho. Seúdo se prepara para o manejo dos apiários. Um cuidado importante no manejo das abelhas é o uso dos EPIs. Seúdo, sem os EPIs, esses que nós estamos usando aqui nesse momento, impossível chegar perto das abelhas. Ah não, fazer manejo sem EPI de forma alguma. Você tem que estar prevenido com macacão, luvas, botas, o fumegador, que é esse aqui. E o saco aquário também, quem não faz parte da segurança, faz parte do apicultor. Dá para chegar com segurança e tal? Dá para chegar com segurança. É, aqui a gente tem dois apiários nessa propriedade aqui. Aqui é um pequeno e tem um outro maior lá para baixo. E depois a gente tem em outras localidades onde a gente tem mais cinco apiários. São seis em total. E na realidade esse apiário aqui é um apiário onde a gente faz novos enxames. A gente às vezes traz outros apiários para cá ou leva daqui para outros. Então esse apiário especificamente é um apiário para isso. Para manejo de colônias de um local para o outro ou até produzir aqui novos enxames. Recém estão começando a produzir alguma coisa de mel. Se a florada agora continuar, logo essas melgueiras provavelmente estarão cheias. Um caminho percorrido por muitos anos, com muito trabalho e dedicação. Ah, foi um sonho. Bastante luta e um sonho realizado, né? Ainda faltam algumas coisinhas, mas a gente está muito contente com o que está acontecendo. E é um sonho realizado em família, né? Um sonho em conjunto, junto com a Andréia, que dá todo esse apoio, né? Uma agroindústria familiar. E vocês dois é que fazem todo esse processo, né, Andréia? Sim, todo o processo. Ah, para nós é uma coisa muito boa, assim, né? A gente até nem tem palavras para agradecer a Emater. Agradecer ao Arruda, ao Renatinho, todo mundo lá da Emater, né? Que nos apoiou. A cultura do milho foi a protagonista do dia de campo pró-milho, realizado no município de Cochilha. Além de ser estratégica economicamente, ainda tem um papel fundamental na rotação de culturas e no manejo do solo. Acompanhe. Além da sua importância econômica e na alimentação animal, o milho ainda exerce um papel fundamental na rotação de culturas, minimizando problemas no solo e favorecendo as demais culturas. O tema foi apresentado no dia de campo do Programa Estadual de Produção e Qualidade do Milho, o Pró-Milho RS, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. A medida que nós trabalhamos com o sistema de rotação de culturas, não trabalhamos apenas com a soja em sequência dos verões. A gente trabalha com soja e logo no verão seguinte, pelo menos 25, 30% da área, o produtor pode trabalhar com a cultura do milho. Esse processo promove uma quebra na ocorrência de pragas e doenças, pois as pragas e doenças da soja são especialistas na soja. E à medida que nós trabalhamos com a rotação de cultura, a gente promove essa quebra, evitando a manifestação e o favorecimento de pragas específicas da cultura da soja. Então, nesse sentido, o milho estará associando, o processo de rotação estará associando o regimento do milho com um processo de melhor sanidade e menor uso também de defensivos na cultura da soja, que vem a ser trabalhado no ano seguinte. Outro aspecto importante é o processo de produção de raízes fasciculadas que o milho produz. Essas raízes fasciculadas têm uma grande capacidade de povoamento do solo, uma grande capacidade de construção de poros. E esses poros, construídos pela rotação de culturas que contempla o milho, e assim como outras gramíneas de verão, como é o caso do sorgo, do sudão, do milheto, esse consórcio promove uma maior macroporosidade no solo. Essa maior macroporosidade permite uma boa infiltração de água, e essa infiltração de água é nutriente que fica na propriedade rural. Nós temos casos de propriedades onde o produtor faz a rotação de culturas no solo bem estruturado, que depois de 20, 25 dias deste agem, a soja desse solo de rotação de culturas, ela está plenamente suprida por água. Por quê? Porque a água está armazenada no solo, em função da rotação de culturas. Além disso, o milho também promove o aparecimento de microporos. E esses microporos, então, eles vão servir para o processo de absorção de nutrientes, não apenas nos primeiros 5, 6, 7 centímetros de profundidade, mas também a profundidades maiores. O manejo sanitário foi tema tratado pela Embrapa Trigo. Nós precisamos pensar nisso muito antes da lavoura. Por isso que a gente está aqui hoje para conversar um pouco com os agricultores, para que a gente possa passar para eles essa visão de que a sanidade não é só aquele momento em que a doença aparece, ou a praga, ou a planta daninha. Isso já tem que estar mais planejado durante toda a safra. Isso começa na safra anterior, na cultura anterior, e no que você vai fazer também depois, sucessivo, a colheita da sua cultura de milho. A gente começa pela semente. É importante você ter uma semente de qualidade, uma semente certificada, fazer o tratamento de semente para iniciar a semeadura, que ali são os primeiros passos do desenvolvimento da planta. E ela precisa estar livre de pragas, livre de doenças, para que ela possa se desenvolver rápido e se tornar uma planta sadia. O papel da cultura do milho para o solo é um destaque feito pelos pesquisadores da Embrapa. A importância da safra de outono, que é uma safra intermediária entre a safra de verão e a safra de inverno, momento em que nós podemos cultivar gramíneas de verão. Nesse período de 60 a 70 dias que dura a safra de outono, que é após a colheita da soja e antes da semeadura do trigo ou do cereais de inverno, a gente tem essa possibilidade de eu colocar gramíneas de verão. Por que gramíneas de verão nessa época do ano? Porque são as gramíneas de verão que têm potencial radicular para aprimorar, ajustar, para abrir a estrutura do solo para que haja mais aeração, mais infiltração de água, mais distribuição de nutrientes no perfil do solo, maior garantia de distribuididade de água nos períodos de estiagem e menor erosão nos períodos de chuvas intensas. Então nós vamos tratar desse período de 70 dias, 60 a 70 dias, entre a colheita da soja e a semeadura do trigo, que é o momento para que a gente possa recuperar esse solo. A Emater levou ainda o tema da secagem e armazenagem de grãos na propriedade e as suas vantagens. As vantagens são inúmeras, né, Vanessa? Como a gente pode explicar aqui nessa estação, uma delas seria a segurança que o produtor tem de ter o milho em casa, não depender do comércio local, a qualidade do produto que fica armazenado na propriedade, a economia com frete. É uma construção simples, que utiliza somente a indução de ar natural, não poluindo a natureza. Também proporciona um desconto de impureza bem menor, que o resíduo fica na propriedade e pode ser aproveitado para a alimentação dos animais. Ele proporciona um controle de insetos bem eficiente, pode ser feito expurgo e após um ano de milho armazenado, a qualidade permanece a mesma, desde que se coloque um produto com qualidade dentro do silo. Não adianta nós colocarmos um produto com qualidade ruim e querer tirar um produto com qualidade boa. O produto que você colocar lá dentro, ele só vai manter as suas características originais. A Emater desenvolveu esse projeto buscando dar mais rentabilidade para o produtor. Hoje em dia a gente sabe que é muito fácil produzir, mas temos que agregar valor ao nosso produto. Com a disponibilidade de grãos na propriedade, o produtor pode alcançar um preço até 10% maior. O dia de campo também abordou a cigarrinha do milho. A promoção foi da Emater Ascar, vinculada à secretarista do Aude de Desenvolvimento Rural, Prefeitura de Coxilha e Embrapa Trico. Depois do intervalo em Campo Novo, no Noroeste Gaúcho, Expo Agro Cotricampo reúne público de mais de 30 mil pessoas. A gente já volta. Música A oitava Expo Agro Cotricampo reuniu durante quatro dias em Campo Novo, no Noroeste Gaúcho, empresas do agronegócio e público de mais de 30 mil pessoas. E a Emater do Rio Grande do Sul esteve presente no evento, mostrando ao público plantas que fazem bem à nossa saúde. Música 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 Relaxamento, é a palavra. Estou relaxando. Música Música Não é só trabalhar e trabalhar. O pé estava doendo já de tanto caminhar na feira, então vai ser uma salvaçambra esse dia de hoje. Está se sentindo bem? Eu estou me sentindo muito bem. Aqui é o melhor estande da feira, sem dúvida nenhuma. Música Não quer mais ir embora? Se nós não tínhamos vacas em casa, nós íamos ficar sentados. O nome desse espaço é o Espaço do Autocuidado. Então a Emater buscou trazer nesse ano na Expo Agro um espaço em que as pessoas, os nossos visitantes, as famílias que cheguem aqui no nosso Espaço da Emater, na Oitava Expo Agro, possam chegar, ter uma música de acolhimento, sentir um perfume do óleo essencial, de uma planta calmante, possam fazer a prática do escalda-pes ou esfria-pes, que nós vamos usar então a água na temperatura ambiente, usando o sal preparado com todo o carinho pela equipe da Emater, pelas extensionistas da área social. E também vão ter então algumas orientações de como nós termos esse autocuidado no nosso dia a dia, das nossas famílias. Porque é mais prático, principalmente das mulheres, cuidar do outro, cuidar da família e às vezes esquecer de cuidar do nosso. Então é isso que nós vamos ter aqui nesse espaço. A 34ª edição da Festa da Uva em Caxias do Sul, que marca o início das comemorações dos 150 anos da imigração italiana, conta com inúmeras atrações que exaltam a cultura, a gastronomia e a força da economia local. A expectativa é de um público de 500 mil pessoas até o dia 3 de março. Já na entrada, o visitante é recepcionado com a fruta. Em torno de 150 toneladas serão distribuídas gratuitamente. O clima da Vindima prossegue na passagem pelo Parreiral. A exposição e o concurso de uvas apresentam os melhores cachos, resultantes de um ano todo de trabalho dos 236 produtores participantes. Mas a produção vai muito além da uva. Este espaço mostra o que faz de Caxias do Sul o maior produtor de hortes e grangeiros do Rio Grande do Sul, assim como algumas inovações que têm auxiliado no desenvolvimento e crescimento do setor. É uma pequena prévia do que poderá ser visto no sétimo hortes Serra Gaúcha, previsto para março de 2025. O empreendedorismo dos produtores também está presente, através das 49 agroindústrias familiares, que com o apoio da EMATER, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e outras entidades, comercializam seus produtos, além de plantas e artesanato, durante a festa. Uma oportunidade para levar essas delícias para toda a família. Já no centro da cidade, em algumas noites, os desfiles cênicos, que envolvem mais de 1.200 figurantes, apresentam os sonhos dos imigrantes que cruzaram fronteiras em busca de dias melhores, com muita força, garra e persistência. Festa da Umba vem comemorar A história do nosso lugar Segunda-feira da Pitaia, de 7 a 10 de março, no município de Sério, Rio Grande do Sul. Amigo produtor, a ProMilho tem o prazer de convidar-lhe a comparecer na Fazenda Canoa Mirim, em Santa Vitória do Palmar, para mais uma abertura da colheita do milho. Este ano, estamos na edição de número 11, décima primeira abertura da colheita do Estado do Rio Grande do Sul. Convidamos a todos a comparecer na Canoa Mirim, então, no dia 27 de fevereiro, para verificar como está indo a evolução do milho na metade sul do Estado. Esperamos todos vocês lá no dia 27. No próximo bloco, o potencial do turismo rural na região centro-sul do Estado. Vamos conhecer a Quinta Monte Castelo em Camacuã. A gente já volta. Na Expo Direto Cotrijal 2024, um dos espaços mais visitados e admirados, com aromas e texturas que a natureza oferece, é o Horto de Plantas Bioativas, na área da Emater Ascar. A extensionista da Emater, Doriana Mioto, nos faz um convite. Esse ano, o Horto de Plantas Bioativas, na Expo Direto Cotrijal, estará apresentando a cadeia produtiva da aromaterapia, onde nós teremos presente a demonstração sobre o plantio, colheita e industrialização das plantas aromáticas. Também estarão presentes algumas instituições de ensino, realizando pesquisa, e a parte de comercialização e utilização, então, da aromaterapia na prática. Em outro local, aqui mesmo, no Horto de Plantas Bioativas, nós estaremos oportunizando vivências a partir dos sentidos e das sensações. Então, nós estaremos trabalhando o tema dos sentidos e as plantas medicinais. E quem estiver participando, poderá vivenciar, aprender, conhecer mais sobre as plantas medicinais e as suas propriedades para os nossos sentidos, a visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato. Esperamos vocês! Expo Direto Cotrijal, a maior feira estadual do agronegócio e uma das maiores da América Latina, acontece de 4 a 8 de março em Não Me Toque. E a cada ano, a Ema Terascar, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, a SDR, marca presença na feira. Aqui na Expo Direto, os visitantes irão encontrar 17 espaços temáticos preparados para recebê-los. Temos aqui apicultura, meliponicultura, florestas comerciais, psicultura, energias fotovoltaicas, secagem e armazenagem de grãos, bovinocultura de leite, horticultura, culturas, solos, tecnologia de aplicação, cozinha show, horto de plantas bioativas, tecnologia da informação e comunicação, turismo rural, agricultura familiar, pavilhão da agroindústria familiar e cooperativismo e a casa da família rural. Todos esses espaços estarão sendo disponibilizados para os visitantes. Venham nos visitar na Expo Direto Cotrijal 2024. A equipe da Ema Ter estará de braços abertos para melhor recebê-los. A região centro-sul do estado tem um grande potencial para o turismo rural e a família Hartwig é uma das pioneiras em receber visitantes em sua propriedade em Camacuã. A Quinta Monte Castelo fica a 140 quilômetros da capital gaúcha e nossa equipe foi até lá. Vamos conhecer? Até 2021, a família Hartwig tinha no cultivo do fumo a sua principal renda. Mas com o tempo, a viticultura passou a ganhar espaço na propriedade. A uva entrou por causa da minha doença que eu tive. Então, era para facilitar o serviço que a doença não me deixava mais trabalhar pesado. Então, nós comecemos com a uva para facilitar. A modificação no sistema de produção teve o apoio da Emater dentro e fora da propriedade. Vias análises do local, uma análise de solo, foi feito crédito para a compra das mudas e compra de insumos também e toda a parte da assistência técnica, ou seja, a escolha se tiver que usar algum defensivo, desde a parte da poda e até a parte da comercialização, alguma coisa ajudada também. A diversificação na propriedade, ela iniciou então com a primeira mostra da viticultura, onde, como nós temos vários produtores, vários viticultores, nós iniciamos um trabalho de comercialização desse produto aqui no município. Os ciclistas também, eles foram precursores também aqui na Quinta, eles paravam aqui para descansar, a vista, o lugar é bonito, tiravam fotos, então a gente começou a ver que tinha o potencial de ter o turismo aqui na propriedade. E aí iniciou um trabalho, eles tinham um pouco de medo, mas será que vai dar certo? E hoje, como vocês podem ver, então é um sucesso, a família é precursora de turismo rural aqui no município, é a primeira família que tem, que recebe então os turistas. Então hoje, é com muito orgulho que a gente diz que Camacuã então tem sim turismo rural, recebemos turistas de todo o estado. Uma outra coisa também que foi muito importante do nosso trabalho aqui é a questão da divulgação, do marketing, deles terem a marca deles, que serem reconhecidos pelos turistas que vêm aqui, que muitos acabam chegando até aqui pela internet também. E também tem dedo da mulherada na propriedade. A Márcia e a mãe Eli são desbravadoras, ousadas e estão sempre buscando novidades. O papel da mulher é muito importante, como a gente pode ver, tanto a Márcia quanto a dona Eli, elas são precursoras também deste incentivo na propriedade e na família, porque até os homens tinham medo, mas será que vai dar certo? Então, com a guerreira que elas são, com incentivadoras de acreditar que isso aqui daria certo, então até eu posso dizer que o ponto forte foram as mulheres, porque acreditaram que isso estaria e hoje estão com sucesso e estão também investindo mais e mais para que eles consigam se expandir e trazer outros, tanto que agora a novidade aqui na Quinta é também o passeio do pônei, que o pessoal adora, que foi, as crianças gostam, tem o coelho, então elas começaram a trazer inovações para dentro da propriedade delas para atrair mais turistas. A gente tinha um pouco de ansiedade, porque a gente não sabia como ia ser a aceitação, mas a gente nunca imaginou chegar a esse ponto de todos os finais de semana também a gente ter movimento, até a ideia inicial era uma vez a 15 dias, duas vezes por mês ao máximo, mas aí todos os finais de semana e feriado a gente está sempre com um movimento bom e superando cada dia mais as nossas expectativas. A família divide as tarefas para dar conta do serviço, já que além de preparar o suco de uva, geleias, bolachas e panificados, a Quinta Monte Castelo recebe as pessoas para desfrutarem de uma cesta de piquenique e do lindo ambiente natural. A mulherada que ele gira aqui na propriedade, né? Sim, eles que tocam o barco. É isso aí, eu mesmo trabalho mais na lida das uvas, aromar terer, fazer a parte de fora. Mas o importante é que cada um faz a sua parte e a família trabalha junto. Sim, é isso aí. Cada um tem o seu a fazer, né? O senhor se sente feliz com a família reunida? Com certeza, né? Ainda mais com o meu problema que eu tive, né? A minha doença, né? Foi muito difícil, mas consegui vencer essa doença, então hoje está tudo normal, tudo tranquilo, todos trabalhando, então é gratificante também. E a família tem muitas expectativas para o futuro com o turismo rural. A gente já teve uma aceitação boa, né? Do pessoal que vem nos visitar aqui e a expectativa está sempre melhorando e cada dia mais evoluindo e com mais atrações e o pessoal continuar nos visitando e continuar essa boa aceitação que a gente tem da região aqui de todo o estado daí também. No próximo bloco a gente continua na Quinta Monte Castelo em Camacuã. De lá vamos aprender a fazer uma cuca de uva deliciosa que é servida nos piqueniques aos turistas que visitam a propriedade. Não perca! Música Música Depois de conhecermos a Quinta Monte Castelo de lá vamos aprender a fazer uma cuca de uva que é servida nos piqueniques aos turistas que visitam a propriedade. E as uvas produzidas aqui na propriedade elas são utilizadas para fazer várias delícias e uma delas nós vamos mostrar para vocês hoje é a receita da cuca de uva tradicional aqui né Dona Eli? Isso. E como é que foi para conseguir essa receita? Ah eu consegui uma receita da minha cunhada que hoje já é falecida aí eu fui arrumando a receita até eu chegar nesse ponto que deu essa cuca. Aí uma outra vizinha que disse vizinha enrola a uva no açúcar e bota por cima que fica uma delícia. Aí foi fazendo e aí deu certo e até hoje estou fazendo essas cuca. Boa. E eu já passei para minha filha agora ela sabe fazer também aí nós duas também vamos juntos fazer essas cuca e fizemos muita cuca. E Márcia quem é que imaginou que vocês estariam fazendo tantas cucas que nem vocês estão fazendo hoje? A gente nunca imaginou isso né mas graças a Deus está tendo bastante sucesso e a gente já adaptou ela para outros sabores então a gente já faz uma eu acredito que uns oito sabores além da cuca claro que a cuca é a mais a de uva é a mais vendida a tradicional é a que o pessoal mais pede então a gente vende nas feiras que a gente tem da uva mesmo mas a gente vende em torno de 170 cucas em dois dias na feira e é um bom lucro entrando na propriedade também sim é um bom lucro é um dos além do suco é um dos nossos carro-chefe aqui é a cuca que é o que a gente mais uma das coisas que a gente mais vende hoje o pessoal vem a gente faz nos finais de semana tem pessoas que vêm da cidade para cá só para buscar as cucas nos finais de semana para tomar o café dele olha que beleza e Dona Eli como é que a senhora se sente assim tendo a filha aqui na propriedade e vendo prosperar desse jeito eu sinto orgulho orgulhosa uma sensação assim gratificante sabe que bom e hoje nós vamos ensinar então para o nosso telespectadores a receita de uva feita aqui pela Dona Eli e pela Márcia então para fazer essa receita a gente já ligou o nosso forno ali pré-aquecendo ele enquanto a gente faz a receita e a gente começa separando as claras das gemas são quatro ovos logo em seguida então a gente coloca o açúcar a farinha o leite colocamos todos os ingredientes exceto o fermento e as claras o óleo e a pitadinha de sal e agora vamos bater enquanto eu bato aqui a massa a mãe vai bater as claras em neve então depois da massa batida a gente vai acrescentar o fermento mistura bem e por último então as claras em neve para ela ficar uma massa bem leve a gente mistura delicadamente sempre de baixo para cima essa massa ela rende quatro cucas nesse tamanho ou se não uma cuca em forma grande então a gente divide vai dividir no olho assim mesmo vai colocando um pouco em cada forma a gente já untou as formas com óleo né previamente um pouquinho de óleo então agora a gente coloca as uvas a gente vai colocando colocando por cima assim até isso aqui é a gosto a gente coloca assim né vai enchendo quiser colocar mais quiser colocar menos a gente coloca por tudo assim por cima essa uva a gente congelou ela a gente colhe na época da colheita congela e pode colocar ela congelada mesmo a gente tira do congelador lava ela coloca o açúcar e coloca congelada que ela vai cozinhar durante o enquanto ela assa no forno a gente coloca e aí por último a gente coloca a farofa e agora a gente vai levar no forno que já tá pré-aquecido ele vai assar em torno de 40 minutos ou até que coloque um palitinho e o palito saia sequinho e agora nós estamos com as cucas prontas é uma pena que nossos telespectadores não conseguem sentir esse cheirinho maravilhoso da cuca que fica na casa e nós chamamos para degustar as cucas o esposo da dona Eli e o esposo da Márcia que também fazem parte e trabalham a família trabalha toda unida aqui na propriedade Márcia vamos cortar para mostrar como é que fica a massa para os nossos telespectadores é uma massa bem fofinha e a azul vocês viram que a gente colocou em cima mas elas depois que a massa cresce elas ficam no meio da cuca então fica como se ela fosse recheada e a cobertura também fica bem crocante fica bem sequinha bem crocante e agora nós vamos todos experimentar essa delícia aqui feita pelas meninas obrigada muito bom pessoal aproveitem para fazer em casa a massa é bem fofinha e a cobertura fica uma delícia né Márcia e contrasta com o azedinho da uva né exatamente se você quer rever as nossas reportagens pode acessar o nosso canal no youtube acesse youtube.com barra emateria rs inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário assim como esses que nós recebemos através do link da edição completa bom dia de colatina espírito santo ligada nesse programa tida diniz bom dia estou assistindo de minas gerais paulo iona mini bom dia para todos de mogi das cruzes são paulo paulo também sempre ligado com a gente obrigada aparecida furlan bom dia de maringá paraná todos os domingos assisto e vejo a receita adoro esse programa obrigada nenê do morro da glória diz que gostou da receita de queijos olha só que legal fica o desafio aí para fazer a receita enviar uma foto ou um vídeo para a gente hein maria angélica nos assiste de canoas rio grande do sul e sonia tenório bom dia de são paulo muito obrigada a todos pelas mensagens e se você também quer mandar um recado para a gente pode enviar através do link da edição completa no youtube e também pelo whatsapp 51996405397 e assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau